Você sabe como o sexo influencia a criação da sua realidade? É importante que você tenha conhecimento sobre isso. Ontem eu postei no canal um vídeo falando do Shema Israel e como o Shema Israel, que é uma ferramenta cabalista que une os mundos superiores com o mundo físico, é capaz de te ajudar a criar a sua realidade de forma consciente. Em breve eu estarei postando a segunda parte deste vídeo. Mas eu acho importante que você primeiro entenda e compreenda como o sexo influencia a criação da sua realidade. Para que você tenha plena consciência de como isso funciona e você esteja apto a utilizar os nomes de Deus, os Yehudim, as tranças de nomes de Deus durante o Shema, que eu vou explicar e vou ensinar para vocês no próximo vídeo. Então assista este vídeo primeiro, porque ele é muito importante para o seu crescimento espiritual. Shalom! Por outro lado, você tem a parte feminina deste anjo, que é o nome que eu coloquei para vocês ali. A missão dessa parte feminina, pessoal, é, na verdade, fazerem os homens perder o sêmen. É ter uma vida sexual desregrada. Por que isso, pessoal? Eu já comentei em outros vídeos. O que acontece? O sêmen, ele plasma o poder da vida. O homem, ele se assemelha ao Criador em duas coisas. O poder da palavra, que tem um poder de criação. Quando você fala algo negativo sobre a sua vida, os anjos negativos pegam esta palavra e materializam isto na sua vida. Então, se você fala algo negativo, a hora que você percebeu que você falou algo negativo sobre a sua própria vida, sobre a vida de terceiro, de outra pessoa, faça uma bênção e diga, Baruch Hashem, bendito seja o nome, e visualize o tetragrama na sua mente. E daí você anula essas palavras e não deixe os anjos negativos pegarem essas palavras para materializá-las em eventos negativos na sua vida e na vida de terceiros, pessoal. Agora, a questão do sêmen e da sexualidade é muito importante. Por isso que a circuncisão, que é britnilá, ou seja, o pacto ou aliança da palavra, mas ela foi feita no prepúcio. Por que no prepúcio, pessoal? Porque o sêmen do homem, quando ele sai, ele plasma o poder divino de dar vida, o poder da imortalidade, com força que vivifica todas as coisas. Então, isso foi feito para gerar uma nova alma, para gerar uma nova pessoa que venha ao mundo também habitar conosco. Quando o sêmen não é fecundado no espermatozoide, esse poder que ele desce, ele se transforma numa alma que desce sem um corpo. Então, se a pessoa está vibrando em coisas negativas no momento do ato sexual, ela vai dar vida a esses pensamentos e palavras negativas que estão sendo ditas no momento do ato sexual. Porque o sêmen vai vivificar, vai dar o poder de vida para essa vibração que você está vibrando, pessoal. Então, isso é muito importante. Então, o que acontece? O sêmen, quando ele é desperdiçado, cria-se uma alma que desce ao mundo sem um corpo. Essa alma vai ficar muito brava, vai ficar muito nervosa, porque ela não teve um corpo. E o que ela vai fazer? Ela vai colar em você, vai colar na sua aula e na sua parceira, e vai causar todo tipo de eventos negativos na sua vida, porque ela vai bloquear a luz do Criador para que eventos positivos aconteçam na sua vida. Nós já explicamos isso no outro vídeo que nós fizemos sobre os 72 nomes. Existe um nome divino, onde você faz a meditação, e esse código divino, ele é uma mercavá, ele é um carro. Você vai dar um instrumento, um veículo para essas almas que você criou desperdiçando o sêmen para que essas almas voltem para o Criador e se desapeguem de você, do seu campo energético, da sua aura, para que parem de criar eventos negativos na sua vida. Então, a missão desta demônia, deste anjo feminino, como eu já disse lá atrás, é fazer com que o homem perca o sêmen em vão. É fazer com que o homem não sublime a sexualidade, ele não sublime o sexo, pessoal. Quem conhece um pouquinho do judaísmo, sabe que os casamentos judaicos, você tem o noivo, você tem a noiva, e aí os rabinos que estão ali, eles erguem um talite gadol, um talite grande de fazer adorações e colocam isso sobre as pessoas, sobre o casal, sobre o noivo e a noiva. O que simboliza isso? Simboliza Deus na relação, simboliza que o casamento é o casamento a três, é o macho e a fêmea, o homem e a mulher, e a presença divina. Por quê? Quando esse casal for ter relações sexuais, neste momento, se eles não fecundam um filho, a energia divina que desceu do poder da criação, ela vai se transformar num evento na vida das pessoas, do casal. E esse evento vai ser positivo ou negativo, dependendo do que as pessoas estão pensando e estão falando no momento da relação sexual. Por isso que a brit milagre, ou seja, a circuncisão, é no prepúrso do homem, para que o homem, toda vez que ele olhar, ele vai se lembrar do poder que o ser ele tem, pessoal. Então, isso é muito sério. E existe um oponente espiritual, essa força negativa feminina, que levam as pessoas para a prostituição, para a masturbação, para uma vida sexual desregrada, onde essas pessoas estão criando, criando eventos negativos na sua vida por essas almas que estão descendo sem corpo, pelo desperdício do sêmen. Quando eu falo desperdício do sêmen, pessoal, o sêmen foi feito para ser depositado dentro da vagina da mulher. Quando ele é feito isso, o que acontece? Ou você gera um filho, ou você gera um evento. Ok? Agora, quando o sêmen é tirado para fora, o que acontece? Esse sêmen sai, e essa energia vital, é a energia que vai alimentar a citra hará. É a energia que vai alimentar o lado negativo. É a energia que vai alimentar os demônios, ou os anjos negativos. Eles não recebem energia do próprio criador. Eles roubam a energia do ser humano, através do sêmen desperdiçado, para que eles possam sobreviver. Por isso que a sexualidade, ela está tão corrompida como está. E estão fazendo crescer cada vez mais, e fortalecer cada vez mais o outro lado. E tudo isso gera eventos negativos no mundo, com guerras, com caos, com brigas, e com todas as disputas e injustiças que nós vemos. Porque as pessoas estão fortalecendo o outro lado, com o derramamento de sêmen em vão, pessoal. Então, isso é muito sério. E esse é o objetivo e a missão deste anjo feminino negativo. Ele incita nas pessoas essa sexualidade depravada, sem a presença divina. Porque o sexo foi criado, pessoal, para que quando um homem e uma mulher estão juntos, dentro das leis da luz, dentro dos parâmetros e conceitos da luz, ou você vai gerar uma criança, uma nova alma que você traz ao mundo, ou você vai gerar um evento na sua vida. Então, o povo de Israel, tendo conhecimento disso, eles colocam a roupar, um doido e a noiva, quando vem a roupar, eles têm plena consciência desse ensinamento que eu estou trazendo para vocês, de como as coisas funcionam, qual o poder que está no sêmen. Então, muito cuidado com a sua sexualidade, porque quando você usa mal a sua sexualidade, você está baixando almas, que vão colar em você almas e corpos, e vão fazer um tampão entre você e a luz, e muitos eventos negativos vão surgir na sua vida. Mas, Baruch Hashem, que existe um dos 72 nomes de Deus, onde você tem consciência disso, onde você quer consertar e observar daqui para frente a sua sexualidade, para fazê-la de uma forma adequada, para que você realmente possa criar eventos positivos na sua vida. Então, as pessoas que têm conhecimento da Kabbalah, quando eles vão fazer o ato sexual, eles colocam Deus na jogada. O que significa isso? Em vez de ficar pensando besteira, em vez de ter uma relação sexual violenta, com embriaguez, com o uso de drogas, etc., etc., uma sexualidade animal, somente do ego, eles elevam a consciência e trazem a espiritualidade para este ato sexual, aonde, como eles sabem que eles vão criar um evento, se não fecundar um infeto ali, uma criança, um evento vai ser criado na vida deles, então eles meditam nomes de Deus durante a relação sexual, para que aquilo que eles estão vibrando, que eles estão visualizando na mente naquele momento, seja esta energia que seja potencializada pelo poder da vida do sêmen, que vai criar um evento positivo na vida deles. Então eles direcionam a energia para onde eles querem, criando eventos conscientes e positivos nas suas vidas. Então a missão desta demônia é não fazer que você tenha conhecimento dessas coisas, que você desperdice o seu sêmen, que você continue nesse ciclo vicioso, cada vez mais criando mais almas negativas, que colam em você e trazem todo tipo de mal e desgraça do mundo, pessoal. Então essa é a função da demônia. E a função do demônio principal, como a gente falou aqui desse anjo, é te alejar do conhecimento dos céus, do conhecimento dessas coisas, para que você possa se posicionar. Aí você deve estar se perguntando, o que tudo isso tem a ver com o Gog e Magog? É uma pergunta válida, pessoal. Por que eu disse tudo isso? Porque, na verdade, Gog e Magog, pessoal, é uma guerra pela sua consciência. É o que você pensa, é o que você acredita, são os paradigmas mentais que você recebeu, que você mesmo colocou dentro da sua mente. Legenda por Sônia Ruberti